No terminal, a presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofício do deputado Fábio Avelar, solicitando a anexação de documentos necessários à tramitação do projeto de lei nº 601 de 2023, de sua autoria, anexo ao referido projeto. Ofício da deputada Macaé Evaristo, solicitando a anexação de documentos necessários à tramitação do projeto de lei nº 555 de 2023, de sua autoria, anexo ao referido projeto. Dois ofícios do senhor Guilherme Augusto de Mendes do Vale, secretário de Governança e gestão estratégica da Secretaria de Governo do Estado, encaminhando documentos necessários à tramitação do projeto de lei complementar nº 40, de 2024, e do projeto de lei nº 1.835, de 2024. Anexem-se aos referidos projetos. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados, projeto de lei nº 588, de 2019, no primeiro turno, designado como relator, deputado Arnaldo Silva, proposta de emenda à Constituição nº 21, de 2023, no primeiro turno, e projeto de lei nº 1.830, nº 1.832, nº 1.834, de 2023 e nº 1.969, de 2024, em turno único, designado como relator, deputado Charles Santos, projeto de lei nº 1.831, nº 1.833, ambos de 2023, nº 1.967, nº 1.968 e nº 1.970, todos de 2024, em turno único, designado como relator, deputado Tiago Cota. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Chega a esta presidência alguns requerimentos da comissão que nós vamos submeter à apreciação de seus membros. requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire, solicitando que sejam apreciados em último lugar, na ordem do dia, as seguintes proposições, PEC 2, de 2023, projeto de lei nº 3.3.1, de 2019, nº 113, nº 621, nº 1.315, nº 1.569, todos de 2023, o requerimento está em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, o requerimento está aprovado. Requerimento também de autoria do deputado doutor Jean Freire, para que seja retirado de pauta o projeto de lei nº 1.629, de 2023, e nº 906, de 2023, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, combinado com o artigo 32, inciso 3, do regimento interno. O requerimento está em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, o requerimento está aprovado. Requerimento de autoria do deputado Charles Santos, para que seja retirado de pauta o projeto de lei nº 1.753, de 2023, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, combinado com o artigo 32, inciso 3, do regimento interno. O requerimento está em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, O requerimento está aprovado. Requerimento também de autoria do deputado Charles Santos, para que seja apreciado, em último lugar, na ordem do dia, o projeto de lei nº 1.296, de 2023. O requerimento está em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, O requerimento está aprovado. O projeto de lei complementar nº 1, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a ordem de pagamento de crédito de natureza administrativa a servidores públicos civis e militares do Estado, de autoria do deputado doutor Jean Freire e relatoria do deputado Charles Santos, a que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, vossa excelência, aos demais colegas, a todos que nos acompanham. De autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto de lei complementar de nº 1, de 2023, dispõe sobre a ordem de pagamento de créditos de natureza administrativa a servidores públicos civis e militares do Estado. A proposição em exame pretende estabelecer que o pagamento dos créditos de natureza administrativa devidos pelo Estado aos servidores públicos civis e militares, existente à época da aposentadoria ou da transferência para a reserva, dar-se-á na ordem cronológica da data de aquisição do respectivo direito. A matéria tratada no projeto envolve regras de direito financeiro, especialmente as que tratam da ordem cronológica de pagamento de despesas com o pessoal inativo. Trata-se de tema que, nos termos do artigo 24, inciso 1º, da Constituição da República é da competência concorrente entre a União e os Estados-membros, competindo à União editar as normas gerais e aos Estados-membros suplementá-las. Portanto, não há óbices quanto ao prosseguimento da sua tramitação no que tange ao aspecto da competência. Também não há óbice no que se refere à iniciativa, uma vez que a matéria não se encontra inserida em rol de exclusividade de deflagração do processo legislativo por determinado órgão ou autoridade. Por fim, quanto ao conteúdo, entendemos que a proposição merece alguns ajustes, especialmente para melhor se adequar às normas gerais de direito financeiro estabelecidos pela legislação federal. Como se vê, nos termos das normas gerais de direito financeiro, a realização do pagamento de um crédito exige a sua prévia liquidação, sendo este o momento da verificação do direito adquirido pelo credor e, consequentemente, o marco da ordem cronológica da geração da despesa para fins de pagamento. O substitutivo número 1, a seguir apresentado, promove adequações na proposição de forma a torná-la mais alinhada às normas gerais federais que disciplinam a criação da despesa pública. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei complementar número 1, 2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1, dispõe sobre a ordem cronológica de pagamento de créditos de natureza administrativa a servidores públicos, civis e militares do Estado, devidos em decorrência da concessão da sua aposentadoria ou da transferência para a reserva. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, a liquidação das despesas de natureza administrativa devidas pelo Estado aos servidores públicos, civis e aos militares em decorrência da concessão da sua aposentadoria ou da transferência para a reserva, deverá observar a ordem cronológica da data da aposentadoria ou da sua transferência para a reserva. Parágrafo único. O pagamento dos créditos a que se refere o CAPT deverá observar a ordem cronológica das liquidações, respeitando-se a data de aquisição do respectivo direito. Artigo 2º. Será conferida prioridade de liquidação e de pagamento dos créditos a que se refere o artigo 1º, aos inativos acometidos por doença grave ou incurável, que comprovarem esta situação mediante requerimento administrativo, acompanhado de laudo médico, contendo o diagnóstico. Artigo 3º. Os poderes, legislativo, executivo e judiciário, ministério público, a defensoria pública e o Tribunal de Contas do Estado deverão publicar nos seus sites oficiais, na rede mundial de computadores, a relação contendo o nome dos inativos que receberam seus créditos a que se refere o artigo 1º, a data da aposentadoria, a data da liquidação do crédito, a sua natureza, a data do pagamento do crédito, bem como a ordenação dos pagamentos de acordo com a ordem cronológica e a justificativa para a eventual aplicação da execução prevista no artigo 2º. Artigo 4º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei complementar nº 40, de 2023, primeiro turno, altera a lei complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais. De autoria do Tribunal de Justiça, a relatoria do deputado Charles Santos. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, o parecer possui mais de 20 páginas, portanto, gostaria de solicitar à vossa excelência a possibilidade de fazer a distribuição do avulso para análise dos colegas. É regimental e vamos fazer a distribuição de avulsos do parecer. Projeto de lei nº 1314, de 2023, primeiro turno. Vamos retirar por falta de pressupostos. Projeto de lei nº 1314, de 2023, primeiro turno. Institui a obrigatoriedade de exibição de obras cinematográficas de produção independente nas salas de cinema do Estado. De autoria da deputada Lohana, em reunião anterior, foi concedida vista do parecer pela judicidade, constitucionalidade e legalidade, a requerimento do deputado Charles Santos. Tendo em vista a ausência do relator, deputado Tiago Cota, e por ausência dos pressupostos regimentais, esse projeto está retirado de pauta. Projeto de lei nº 588, de 2019, primeiro turno, dispõe sobre as atividades do monitor cívico-militar nas escolas públicas do Estado. De autoria do deputado Coronel Henrique, de minha relatoria, da qual eu passo a leitura do parecer. De autoria do deputado Coronel Henrique, a proposição em epígrafe dispõe sobre as atividades do monitor cívico-militar nas escolas públicas do Estado. Foram anexados a proposição, conforme o parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, o projeto de lei nº 529, de 2023, do deputado Caporezo, que dispõe sobre a designação e a recondução de policiais e bombeiros militares da reserva, remunerada para o serviço ativo e seu direcionamento para a segurança nas escolas públicas do Estado e da outras providências. O projeto de lei nº 533, de 2023, do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre direitos e deveres dos pais ou responsáveis por crianças e adolescentes matriculados nos estabelecimentos de ensino no Estado, e o projeto de lei nº 536, de 2023, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a disposição de agentes de polícia nas escolas públicas do Estado e das outras providências. A proposição em exame pretende criar a função de monitor cívico-militar a ser exercida por policiais militares e bombeiros militares da reserva, para atuarem de forma direta ou em apoio a ações necessárias à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas do patrimônio das escolas públicas do Estado. Nada obstante, esta comissão tem entendido que a iniciativa parlamentar em matéria de políticas públicas, sim, e sim, regra a definição das diretrizes de atuação do Estado. Cumpre não perder de vista outros cinco, o Estado tem competência legislativa concorrente em matéria de educação, de acordo com o artigo 24, inciso 9 da Constituição da República. Considerando a recém-editada Resolução Conjunta, Secretaria de Estado de Educação e CBMMG, de 30 de janeiro de 2004, que institui a Política Educacional de Gestão Compartilhada Escolas Cívicos Militares pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, a discussão desenvolvida no âmbito do projeto de lei número 94 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Cívico Militar de Minas Gerais e da Outras Providências, enfim, a relevância da matéria adjacente à iniciativa parlamentar em exame, bem como os projetos anexados, apresentamos ao final deste parecer proposta de substitutivo, no sentido de viabilizar o avanço da discussão no processo legislativo. Em face do exposto, concluímos pela jurisdicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 588 de 2019, na forma do substitutivo número 1 apresentado. O parecer está em discussão. A presidência informa que foi apresentada pelo autor do projeto uma proposta de substitutivo ao projeto de lei. A presidência, na condição de relator, informa que foi parcialmente acolhido essa proposta de substitutivo no parecer apresentada, razão pela qual eu deixo de receber o substitutivo. Opino pela rejeição do substitutivo apresentado. Está em discussão o parecer com a proposta de substitutivo apresentado, onde foi incluído parcialmente no parecer. Não havendo mais discussão, nós vamos colocar em votação primeiro o parecer sem o substitutivo. Está em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado, registrando o voto contrário do deputado doutor Jean Freire. A presidência vai colocar em votação o substitutivo apresentado com o parecer pela rejeição do substitutivo. Está em votação a proposta de substitutivo apresentada. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os deputados que o rejeitam se manifestem. O substitutivo está rejeitado. Projeto de lei 1105, de 2019, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Araguari o imóvel que especifica. De autoria do deputado Raul Belém, de minha relatoria, da qual eu passo a leitura do parecer. De autoria do deputado Raul Belém, projeto de lei epígrafo, fiz autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Araguari o imóvel que especifica. Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3, alineado ao regimento interno. Em 5 de 11 de 2019, esta relatoria solicitou fosse o projeto, nos termos do artigo 301 do regimento interno, encaminhado à Secretaria de Estado de Governo para que informasse sobre a situação efetiva do imóvel e severia algum óbvio a transferência de domínio pleiteada, e à Prefeitura Municipal de Araguari para que declarasse sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. De postas respostas, passamos à análise da matéria. O projeto de lei 1105, de 2019, visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Araguari o imóvel com área de 1.274 m², situado na Praça José Rodrigues Alves, número 0, centro, naquele município, registrado sob o número 22.982, a folha 214 do livro 3N, no cartório de registro imóvel da comarca de Araguari. A proposição determina, no parágrafo 1 do artigo 1º, que o bem será destinado à instalação de serviços públicos municipais referentes à assistência e promoção da saúde. Em seu artigo 2º, estabelece o prazo de cinco anos, contado da laboratura da escritura pública de doação para o cumprimento da destinação prevista. Em um primeiro momento, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica número 55, de 2019, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, em que este órgão opinou de forma contrária à pretendida alienação, uma vez que o referido imóvel estava vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, a qual tinha planos para sua utilização. Contudo, a CEPLAG enviou posteriormente a nota técnica número 304, de 2023, em que informa que a Secretaria de Estado da Fazenda, por meio do ofício número 9, de 2023, solicitou a desvinculação do bem, pois a administração fazendária será instalada em outro local, razão pela qual não possui mais interesse na utilização do imóvel, manifestando-se favoravelmente ao pleito. Ademais, verifica-se que o município de Araguari concorda com a operação em tela, conforme consta no ofício número 44, de 2020, dessa Prefeitura. Assim, embora não haja óbvice à tramitação da matéria em análise, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa e retificar dado referente ao endereço do bem. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1.105, de 2019, na forma do substitutivo número 1. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 1.246, de 2019, primeiro turno, institui a campanha permanente de combate ao assédio e à violência contra mulheres nos eventos culturais e esportivos realizados no Estado da Outras Providências. De autoria do deputado Mauro Tramonte, relatoria do deputado Tiacota, tendo em vista sua ausência e também a ausência de pressupostos regimentais, o projeto está retirado de pauta. Projeto de lei nº 3.385, de 2021, primeiro turno, dispõe sobre a desinfetação da rodovia que especifique e autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Machado. De autoria do deputado Marquinho Lemos, relatoria do deputado Tiacota, tendo em vista sua ausência e também a ausência de pressupostos regimentais, o projeto está retirado de pauta. Projeto de lei nº 3.704, de 2022, primeiro turno, dispõe sobre a criação do Observatório Estadual da Violência contra a Mulher. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, relatoria do deputado doutor Jean Freire, a quem eu indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto de lei nº 3.704, de 2022, dispõe sobre a criação do Observatório Estadual da Violência contra a Mulher. Em cumprimento ao disposto no artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foram anexadas à proposição, os projetos de lei nº 1.390, de 2023, de autoria das deputadas Ione Pinheiro, Beatriz Serqueira e delegada Sheila, que institui o Observatório Estadual do Feminicídio no âmbito do Estado. nº 1.411, de 2023, de autoria da deputada Ale Portela, que altera a lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a Polícia de Atendimento à Mulher Vítima de Violência no Estado. nº 4.062, de 2022, de autoria da deputada Ione Pinheiro, que cria o dossiê Mulher Mineira na forma que especifica e dá para outras providências. Cabe a essa comissão, nos termos do artigo 102, ciso 3º, a linha A, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno, analisar a proposição quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A matéria se insere no âmbito da segurança pública, pela vertente de medidas preventivas e mitigatórias da violência contra a mulher, bem como nas regras constitucionais de proteção e amparo à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Nesse contexto normativo, verifica-se que compete ao Estado legislar sobre a temática e inexige vedação constitucional a que ele amplie o tratamento dado ao assunto em sede de lei estadual, devendo a proposta ser apreciada por essa Casa Legislativa nos termos do que dispõe o artigo 62, inciso 19 da Constituição Mineira. não se vislumbra também vício no que tange à inauguração do processo legislativo, pois a matéria de que cogita o projeto não se encontra arrolada entre as iniciativas privativas previstas no artigo 66 da Constituição do Estado. Entretanto, entendemos que a proposta em exame busca dar um status legal a um programa que, por sua natureza, tem caráter eminentemente administrativo, situada no campo de atuação do Poder Executivo. Por essa razão, ressalta-se que esta Comissão de Constituição e Justiça já se manifestou diversas vezes pela inconstitucionalidade, antijuridicidade e ilegalidade de projetos de lei que visam instituir ações ou programas de natureza administrativa. Contudo, não obstante, este vídeo formal do projeto em visar a instituição de uma ação administrativa, há em seu conteúdo propostas fundamentais para a proteção e mitigação da violência contra a mulher no Estado. Por isso, apresentamos ao final desse parecer o substitutivo número 1, a fim de fomentar e promover a criação do Observatório Estadual da Violência contra a Mulher. Ressaltamos que, por determinação da decisão normativa da Presidência nº 12, de 2003, essa Comissão deve também se pronunciar a respeito das proposições anexadas ao projeto de lei sobre o comento. Essa Comissão deve também se pronunciar a respeito das proposições anexadas ao projeto de lei sobre o comento. Todos os argumentos aqui apresentados se aplicam também a elas, tendo em vista a semelhança que guardam com a proposição em análise. Substitutivo número 1. Apresenta o artigo 5º a lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1. Fica acrescentado à lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, o seguinte artigo 5º C. Artigo 5º C. Para fins de disposto no artigo 5º dessa lei, o Estado promoverá, nos termos de regulamento, a criação do Observatório Estadual da Violência contra a Mulher, que se responsabilizará pelo 1. Banco de dados elaborado a partir de notificação de todas as formas de violência contra a mulher registradas no Estado, bem como pela organização desses dados. 2. Formação de um grupo específico envolvendo os profissionais da administração estadual, das áreas de saúde, assistência educacional e segurança pública. 3. Debate para a formulação de política pública específica para mulheres. 4. Elaboração de estatísticas periódicas sobre mulheres atendidas pelos mais diversos profissionais na estrutura das políticas públicas do Estado, com o objetivo de balizar estudos, campanhas de prevenção e violência e políticas públicas de inclusão para as mulheres em situação de violência ou expostas à violência. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 417, de 2023, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de juiz de fora o imóvel que especifica. De autoria do deputado Betão, relatoria do deputado doutor Jean Freire, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Só um momento, senhor presidente. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado doutor Jean Freire. Deputado, que é subservo na condição de relator do projeto de lei 417, de autoria do deputado Betão, que autoriza o Poder Executivo ao município de juiz de fora o imóvel que especifica requer de vossa excelência no ser do artigo 302 do regimento interno, seja a proposição baixada em diligência. Um ao autor, para que nos envie cópia do inteiro teor do registro do imóvel e a Prefeitura Municipal de juiz de fora para que declare sua equescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. A Secretaria de Estado e Governo para que informe a Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio e a transferência do domínio pleiteado. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 595, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a garantia ao contribuinte que solicita parcelamento de débitos, tributários ou não tributários, do direito de apresentar à administração o protocolo de desistência de processo judicial ou administrativo em 30 dias após o deferimento do pedido administrativo de parcelamento. de autoria do deputado Eduardo Azevedo, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. Presidente, de autoria do deputado Eduardo Azevedo, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a garantia ao contribuinte que solicita parcelamento de débitos, tributários ou não tributários, do direito de apresentar à administração o protocolo da desistência de processo judicial ou administrativo em 30 dias após o deferimento do pedido administrativo de parcelamento. O projeto em tela determina que a norma que instituir parcelamento de débitos, tributários ou não tributários, estabelecendo como condição de adesão a formalização de desistência de processos e procedimentos judiciais ou administrativos, deverá conceder ao contribuinte o prazo mínimo de 30 dias para apresentar à administração o protocolo da desistência. Esse prazo será contado da data do deferimento do pedido administrativo de parcelamento. Destacamos que a competência para legislar sobre direito tributário e direito financeiro, nos termos do artigo 24, inciso 1º, da Constituição da República, é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Dessa forma, o Estado está autorizado a legislar sobre o tema. Além disso, no que se refere à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governo. O artigo 66, inciso 3º, da Constituição Estadual, estabelece as matérias de competência privativa do governador do Estado, entre as quais não se insere a matéria ou objeto da proposição em análise. Comungamos dos argumentos apresentados pelo deputado proponente, pois a adesão ao programa de parcelamento impõe a confissão da dívida a ser paga, sendo comum a exigência, nas leis instituidoras dos referidos programas, da desistência dos processos judiciais ou administrativos que questionavam a dívida. Assim, com o objetivo de salvaguardar o contribuinte que tem a intenção de aderir a parcelamentos, também consideramos ser importante alterar a legislação mineira, de modo a garantir um prazo para a comprovação da desistência dos mencionados processos. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 595-2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1, altera a lei 13.515, 7 de abril de 2000, que contém o Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado o seguinte artigo 36A, a lei 13.515, 7 de abril de 2000. Artigo 36A, em caso de exigência da lei instituidora de programa de parcelamento de créditos, tributários ou não tributários, fica assegurado ao contribuinte o prazo de 30 dias contados da data do deferimento do pedido administrativo de parcelamento para apresentar à administração pública o protocolo da desistência de processos e procedimentos judiciais ou administrativos. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 696-2023, primeiro turno, veda a nomeação de pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes para cargos em comissão no Estado. De autoria da deputada Marli Ribeiro, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Projeto de lei de autoria da deputada Marli Ribeiro pretende, em síntese, vedar a nomeação no âmbito da administração pública direta, indireta, e de todos os poderes do Estado para os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração de pessoas que tenham sido condenadas por decisão judicial transitada em julgado por crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Como termo inicial da proibição, a proposição elege a condenação transitada em julgado e, como termo final, o comprovado cumprimento da pena. quanto aos aspectos da competência legislativa, entendemos que não existem óbvices jurídico-constitucionais, existindo, inclusive, manifestação do Supremo Tribunal Federal que reconhece a possibilidade de o Estado legislar sobre a matéria. É importante registrar que, como assentado no referido julgado, norma dessa natureza impõe regra de moralidade administrativa, visando dar concretude aos princípios elencados no capítulo do artigo 37 da Constituição da República, razão pela qual não há reserva de iniciativa para tratar da matéria. No entanto, quanto ao seu conteúdo, entendemos que a proposição merece ajustes, notadamente quanto ao prazo estabelecido para a proibição de nomeação, visto não ser adequada a sua fixação até o cumprimento da pena. Entendemos ser mais razoável que a proibição se estenda por cinco anos após a extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 66, inciso II, da Lei de Execução Penal. Também entendemos ser necessário que a vedação alcance todos os poderes e instituições do Estado, bem como a nomeação para funções de confiança dos condenados por crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Para tanto, apresentamos o substitutivo número um ao final redigido. Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 696, de 2023, na forma do substitutivo número um a seguir apresentado. Substitutivo número um veda a nomeação de pessoas condenadas por crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes para cargos em comissão e função de confiança no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica vedada no âmbito da administração pública direta e indireta, bem como nos poderes judiciário e legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública do Estado, a nomeação para a cargo em comissão e função de confiança de pessoas que tenham sido condenadas por decisão judicial transitada em julgado por crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Parágrafo único. A proibição de que trata esta lei tem início com o trânsito em julgado da condenação até cinco anos da extinção da pena. Artigo 2º. Esta lei entrevigou na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 731 de 2023, primeiro turno, dispõe sobre os Centros de Saúde Estética no Estado e da Outras Providências. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, relatoria do deputado doutor Jean Freire, a quem eu indago que está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, a proposição em pílitos dispõe sobre os Centros de Saúde Estética no Estado e da Outras Providências. Estabelece que os Centros de Saúde Estética poderão aplicar as técnicas de natureza estética e recursos terapêuticos para fins estéticos, de acordo com as respectivas regulamentações profissionais. Além disso, prevê que deverão dispor de alvará sanitário, de profissional responsável com formação de nível superior na área da saúde e especialização em saúde estética, regulamentada pelo seu respectivo conselho profissional. Da sua análise, verifica-se que o projeto não visa regulamentar em si as atividades profissionais exercidas nesses Centros, o que atrairia a competência da União, mas sim disciplinar tema afeto à proposição e à defesa da saúde, o que está no âmbito da competência legislativa estadual nos termos do artigo 24, inciso 12, da Constituição Federal. É importante registrar que a fixação de requisitos para a obtenção do alvará sanitário não pode ser estabelecida por projeto de lei de iniciativa parlamentar. Haja vista que compete ao Poder Executivo executar as ações de vigilância sanitária e epidemiologia, bem como definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária. Nos termos que dispõe o artigo 200, inciso 2, da Constituição da República, combinado com o artigo 15, inciso 20, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Ademais, entendemos que o teor do artigo 4º, que trata da permissão para prescrever substâncias, invade competência privativa dos respectivos conselhos de classe, razão pela qual deve ser cumprido na proposição. Dessa forma, com o intuito de retirar os vícios apontados, apresentamos, ao final desse parecer, o substitutivo nº 1. Dispõe sobre os centros de saúde estética no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1, os centros de saúde estética no Estado poderão aplicar as técnicas de natureza estética e recursos terapêuticos para fins estéticos, de acordo com as respectivas regulamentações profissionais. Artigo 2, os centros de saúde estética deverão dispor de, 1, alvará sanitário expedido pela vigilância sanitária, 2, profissional responsável com formação de nível superior na área da saúde, especialização em saúde estética, regulamentada pelo seu respectivo conselho profissional. 3, essa lei entre em vigor na data de sua publicação. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 737, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mutum o imóvel que especifica. De autoria do deputado Cásso Soares, relatoria do deputado Bruno Engler, a que eu indago se está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, apresenta o requerimento de diligência ao autor e à Secretaria de Estado de Governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 814, de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural e ambiental do Estado a retomada de terras indígenas. De autoria da deputada Bela Gonçalves, relatoria do deputado Tiago Cota, tendo em vista a sua ausência e a ausência de pressupostos regimentais. Projeto de Lei nº 814, de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural e ambiental do Estado a retomada de terras indígenas. De autoria da deputada Bela Gonçalves, relatoria do deputado Tiago Cota, tendo em vista que os prazos regimentais já se esgotaram, faça a redistribuição deste projeto, redesignação ao deputado Dr. Jean Freire. Indago, ao mesmo está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Dr. Jean Freire. De autoria da deputada Bela Gonçalves, o projeto de Lei nº 814, de 2023, reconhece como de relevante interesse cultural e ambiental do Estado as retomadas de terras indígenas. A proposição em exame dispõe seu artigo primeiro, que ficam reconhecidas como de relevante interesse cultural e ambiental do Estado as retomadas de terras indígenas. Segundo o artigo 23 da Constituição, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, proteger o meio ambiente e preservar as florestas, a fauna e a flora. Ademais, a proposição está em consonância com a evolução social, compatibiliza-se com os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, especialmente o de construção de uma sociedade livre, justa, solidária e da promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Inciso 1 e 3 do artigo 3º da Constituição de 1988. Esclarecemos que não compete a essa comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta, cabendo à comissão de mérito a seguir realizar essa tarefa com base nos elementos fáticos de que dispõe. Por fim, apresentamos o substitutivo número 1 para adequar as terminologias empregadas às normas existentes e à técnica legislativa. Substitutivo número 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado os rituais de retomadas das terras indígenas no Estado. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta. Artigo 1. Ficam reconhecidos como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, os rituais de retomadas de terras indígenas em Minas Gerais. Artigo 2. O reconhecimento de que trata essa lei, conforme dispõe no artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bem as expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Essa lei entrevigou na data de sua aplicação. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 836, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Perdigão o imóvel que especifica. De autoria do deputado Fábio Avelar, relatoria do deputado Zé La Viola, a que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente? Com a palavra, deputado Zé La Viola. De autoria do deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Perdigão imóvel com área de 360 m², situado na avenida 12 de dezembro, número 412, centro, naquele município, registrado sob o número 106.856, do livro 2, no cartório de registro de imóveis da comarca de Nova Serrana. A Secretaria de Estado e de Governo, em resposta a essa relatoria, encaminhou a nota técnica número 181 de 2023 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual esta se manifesta favoravelmente à alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem projetos para o aproveitamento do bem. Esclareceu que o imóvel está vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, que aqueceu com a presente doação. Vê-se que o município de Perdigão apresentou o ofício número 17 de 2023, em que concorda com a alienação pleiteada. Assim, embora não haja óbvio se a tramitação da matéria em análise, apresentamos no final deste parecer o substitutivo número 1, com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 836 de 2023, na forma do substitutivo número 1, a seguir redigido. Substitutivo número 1. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Perdigão o imóvel que especifica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Perdigão o imóvel com área de 360 metros quadrados, situado na Avenida 12 de Dezembro, naquele município, registrado sob o número 106.856 do livro 2, no cartório de registro de imóveis da comarca de Nova Serrano. Parágrafo único. O imóvel a que se refere o CAPT destina-se ao funcionamento de uma unidade básica de saúde. Artigo 2º. O imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. Esta lei entrevigou na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 926 de 2023, primeiro turno, altera e menta e o artigo 1º da lei nº 23.764, de 7 de janeiro de 2021, que institui a política estadual de valorização da vida a ser implementada na rede estadual de ensino. De autoria do deputado Charles Santos, relatoria do deputado Bruno Engler, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Charles Santos, a proposição em epígrafe altera a emenda do artigo 1º da lei nº 23.764, de 7 de janeiro de 2021, que institui a política estadual de valorização da vida a ser implementada na rede estadual de ensino. Segundo o autor, após dois anos de sua publicação, a política estadual de valorização da vida já é uma realidade do estabelecimento de ensino no sistema estadual de educação. Agora, a nossa tarefa como legisladores é a manutenção da política já instituída, sua ampliação e, principalmente, sua execução. Da análise que compete essa comissão, verifica-se que não há óbvia tramitação do projeto. Seu intuito é atualizar a redação da legislação existente em face da implementação da referida política já ter ocorrido em nosso Estado. Com o intuito apenas de corrigir a técnica legislativa dos comandos de alteração da legislação em vigor, apresentamos o substitutivo nº 1, afinal, redigido pelo exposto concluído pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 926-2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substutivo nº 1, altera e menta o caput e o parágrafo 1º do artigo 1º da lei 23.764 de 7 de janeiro de 2021, que institui a política estadual de valorização da vida a ser implementada nos estabelecimentos de ensino do sistema estadual de educação. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, a emenda da lei 23.764 de 7 de janeiro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação, institui a política estadual de valorização da vida nos estabelecimentos de ensino do sistema estadual estadual de educação. Artigo 2º, o caput e o parágrafo 1º do artigo 1º da lei 23.764 de 7 de janeiro de 2021, passam a vigorar com a seguinte redação, artigo 1º, fique instituída a política estadual de valorização da vida nos estabelecimentos de ensino do sistema estadual de educação. Parágrafo 1º, a política instituída por essa lei abrange ações do Estado voltadas para a promoção da saúde emocional dos alunos e para a prevenção da violência autoprovocada. Artigo 3º, essa lei tem vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, Sr. Presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1069, de 2023, primeiro turno, institui o polo agrícola de alho na região do Alto Pranaíba, de autoria da deputada Lúcia de Falcão, relatoria do deputado Zé Laviola, que ainda está em condição da emissão do parecer. Em condições, Sr. Presidente. Com a palavra, deputado Zé Laviola. De autoria da deputada Lúcia de Falcão, a proposição em epígrafe instituiu o polo agrícola de alho na região do Alto Pranaíba. A proposição em exame tem o propósito de instituir o polo agrícola de alho na região do Alto Pranaíba, conforme o seu artigo 1º. A instituição do polo tem como objetivo, entre outros, fortalecer a cadeia produtiva de alho, incentivar a produção, o processamento, a comercialização e o consumo do produto, estimular a melhoria de qualidade dos produtos e fortalecer a infraestrutura logística para sua produção, processamento e comercialização. Após essa breve apresentação, passamos à análise dos aspectos jurídicos. A Constituição Federal, em seu artigo 3º, prevê como objetivo fundamental da República Brasileira, entre outros, garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. A Constituição Estadual, por sua vez, prevê no seu artigo 2º, inciso 4º, como objetivo prioritário do Estado, promover a regionalização da ação administrativa em busca do equilíbrio no desenvolvimento das coletividades. Quanto à competência para tratar da matéria, esclarecemos que, no sistema federativo brasileiro, a competência do Estado é de natureza residual ou remanescente, cabendo-lhe dispor sobre as matérias que não se encartarem na competência da União e do Município, conforme se infere do disposto no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição da República, segundo o qual são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Assim, basta que determinada matéria não seja inserida no domínio federal ou municipal para ensejar a atuação do Estado, seja por meio de medidas legislativas, genéricas e abstratas, seja mediante ações concretas voltadas para a defesa do interesse público. Se o assunto extrapola o interesse local e envolve uma pluralidade de municípios, seguramente a matéria refoja ao domínio municipal e passa a ingressar no domínio estadual, como é o caso da criação de um polo de natureza agrícola. Nesse caso, está claro que deve prevalecer o interesse regional a cargo do Estado e não o interesse do município individualmente considerado. Por fim, salientamos que a análise dos aspectos meritórios da proposição, bem como de suas implicações na prática, será feita em momento oportuno pela comissão de mérito. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei, número 1069, de 2023. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneiram como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1136, de 2023, primeiro turno. Autorizo o poder executivo a doar ao município de Desterro, de Entre Rios, o imóvel que especifica. De autoria, o deputado Fábio Avelar. Relatoria, o deputado Charles Santos. Aqui, o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, o deputado Charles Santos. O projeto de lei 1136, de 2023, visa autorizar o poder executivo a doar ao município de Desterro, de Entre Rios, o imóvel, com área de 12 mil metros quadrados, situado na estrada de Cerrado, naquele município, registrado, sob o número 15.187, a folha 267, do livro terceiro, no cartório de registro de imóveis da comarca de Entre Rio e de Minas. O parágrafo único do artigo 1º determina que o bem a que se refere o caput destina-se à construção de uma unidade de saúde com o escopo de ofertar os serviços do Programa Saúde da Família, PSF. Já o artigo 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Ressalta-se que a Prefeitura Municipal de Desterro de Minas encaminhou o ofício 107, 2023, em que explica a necessidade de se construir uma unidade de saúde naquela localidade, a fim de que a população não precise se locomover a outra região para receber atendimento. Instada a se manifestar, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, enviou a nota técnica 350 de 2023, por meio da qual esclareceu que o imóvel está vinculado à Secretaria de Estado de Educação, que, consultada quanto ao pleito, manifestou-se favoravelmente à alienação pretendida. Cabe ressaltar, no entanto, como informou a CEPLAG, que a Lei Estadual 16.892, 2 de agosto de 2007, já autorizou a doação do bem hora discutido ao município de Desterro de Entre Rios. Cumpre-nos informar, conforme certidão cartorária, juntada aos autos de 11 de julho de 2023, que o imóvel é de propriedade do Estado de Minas Gerais e que, de acordo com a Lei 16.892, 2007, a destinação prevista do bem em tela é para a implantação de uma escola técnica agrícola. Desse modo, embora não haja óbvia a tramitação da matéria em exame, considerando a autorização conferida pela Lei 16.892, de 2007, e a lavratura da escritura pública de doação do imóvel em exame entre o Estado de Minas Gerais e o município de Desterro de Entre Rios, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa e alterar a destinação mencionada no parágrafo 1º do artigo 1º da referida à lei estadual. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1.136, de 2023, na forma do substitutivo número 1, a seguir, redigido. Substitutivo número 1 altera a destinação do imóvel de que trata a Lei 16.892, de 2 de agosto de 2007, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de desterro de Entre Rios, os imóveis que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º, o imóvel de que trata o inciso 1º do caput do artigo 1º da Lei 16.892, de 2 de agosto de 2007, passa a destinar-se à construção de uma unidade de saúde. Parágrafo único, o imóvel a que se refere a este artigo reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei não lhe tivesse sido dada a destinação prevista no caput. Artigo 2º, fica revogado o parágrafo primeiro do artigo 1º da Lei 16.892, de 2007, artigo 3º, esta lei entrevigou na data de sua publicação, é este o parecer, presidente? O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 1242, de 2023, primeiro turno, dispõe sob medida para combate à violência contra a mulher e da outras providências. De autoria da deputada Ione Pinheiro e do deputado Gustavo Santana, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Estou em condições, presidente. Com a palavra o deputado Charles Santos. O projeto de lei em análise de autoria da deputada Ione Pinheiro e do deputado Gustavo Santana visa instituir diretrizes para que a administração pública, dentre as medidas adotadas para combate à violência contra a mulher, disponibilize equipamento digital em cada unidade escolar para recebimento de denúncia de assédios e para eventuais consultas sobre o tema. Cabe ressaltar primeiramente que a proposição pretende em efeito alterar a lei 22.256 de 26 de julho de 2016 para nela inserir uma nova medida para a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado no nosso entendimento essa temática tem fundamento de validade e visa dar concretude ao dispositivo do artigo 226 parágrafo oitavo da constituição da república que compete ao Estado legislar sobre política de proteção e amparo a mulher vítima de violência doméstica e familiar portanto inexiste vedação constitucional a que o Estado amplie o tratamento dado ao assunto em sede de lei estadual devendo a proposta ser apreciada por esta casa legislativa nos termos do que dispõe o artigo 61 inciso 19 da constituição mineira não se vislumbra ademais vício no que tange a inauguração do processo legislativo pois a matéria de que cogita o projeto não se encontra rolada entre as de iniciativa privativa previstas no artigo 66 da constituição do Estado pelos postos concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1242 de 2023 na forma do substitutivo a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta inciso ao artigo 4º a da lei 22.256 de 26 de julho de 2016 que institui a política de atendimento a mulher vítima de violência no Estado a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica acrescentado ao artigo 4º a da lei 22.256 de 26 de julho de 2016 o seguinte inciso 7º inciso 7º promoção do acesso no horário de funcionamento da unidade escolar a equipamento de informática conectado à internet para a formalização virtual nos órgãos competentes de denúncia de violência sofrida artigo 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação é o parecer presidente parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 1378 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a vacinação domiciliar das pessoas com autismo no estado de autoria da deputada maria clara marra relatoria do deputado tiago cota que ainda está em condição da emissão do parecer em condições presidente uma palavra do deputado tiago cota de autoria deputada maria clara marro o projeto de lei epígrafe pretende estabelecer o direito das pessoas com autismo residentes no estado de minas gerais a vacinação domiciliar quando necessário visando garantir a acessibilidade aos serviços de imunização de forma adequada e respeitosa as suas necessidades individuais quanto aos aspectos constitucionais a matéria objeto da proposição em comento se insere no domínio da competência legislativa estadual conforme o disposto no artigo 24 incisos 12 e 14 da constituição federal segundo os quais compete a união aos estados e ao distrito federal legislar concorrentemente sobre previdência social proteção e defesa da saúde e também sobre proteção e integração social das pessoas com deficiência a lei federal 12.764 de 27 de dezembro de 2012 institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do aspecto autista a lei 13.146 de 6 de julho de 15 lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência por sua vez no inciso terceiro parágrafo quarto do artigo 18 estabelece que as ações e os serviços de saúde pública destinados a pessoa com deficiência devem assegurar atendimento domiciliar multidisciplinar tratamento ambulatorial e internação entretanto a matéria constante no projeto de lei refere-se a uma ação de caráter administrativo iniciativa que configura a atribuição típica de poder executivo detentor da competência constitucional para realizar tais ações do governo observando a sistematização da matéria em nosso ordenamento jurídico bem como preservando a autonomia do poder público para a realização de ações administrativas que lhe competem apresentamos o substitutivo número 1 ao final redigido para acrescentar uma diretriz à política estadual dos direitos da pessoa com deficiência lei 13.799 de 21 de dezembro de 2000 como conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade no projeto de lei 13.378 de 23 na forma do substitutivo número 1 apresentado esse é o meu parecer presidente o parecer estar em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1384 de 2023 primeiro turno altera o artigo terceiro da lei 18.038 de 12 de janeiro de 2009 que define diretrizes para formalização de parcerias entre o estado e a iniciativa privada e modifica as leis número 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do estado de Minas Gerais 15.981 de 16 de janeiro de 2006 que cria o fundo de incentivo ao desenvolvimento FINDES e 16.306 de 7 de agosto de 2006 que cria o fundo de universalização do acesso a serviços de telecomunicações em Minas Gerais FUNDOMIC para execução do programa Minas Comunica de autoria da deputada Maria Clara Marra relatoria do deputado Tiago Cota aqui em Dago está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra o deputado Tiago Cota de autoria da deputada Maria Clara Marra o projeto de lei 1.384 de 23 altera o artigo terceiro da lei 18.038 de 12 de janeiro de 2009 que define diretrizes para formalização de parcerias entre o Estado e a iniciativa privada e modifica as leis 6.763 de 26 de dezembro de 75 que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais 15.981 de 16 de janeiro de 2006 que cria o fundo de incentivo ao desenvolvimento e a lei 16.306 de 7 de agosto de 2006 que cria o fundo de universalização de acesso ao serviço de telecomunicações de Minas Gerais para execução do programa Minas Comunica proposição em análise pretende estabelecer o dever do Estado promover campanha de divulgação sobre o reembolso previsto no artigo terceiro da lei 18.088 de 2009 que define diretrizes para formalização de parcerias entre o Estado e a iniciativa privada o reembolso a que se refere a norma será pago pelo Estado a empresa ou grupo de empresas que firme contrato ou convênio em regime de parceria com o Poder Executivo com o objetivo de realizar empreendimento para o desenvolvimento econômico do Estado e corresponderá aos encargos de contratação e o custo total ou parcial do empreendimento a ser realizado no que toca a competência para dispor sobre a matéria cumpre firmar que o Estado está habilitado a leslar sobre o tema portanto se trata de assunto de direito administrativo normas sobre convênios e parcerias firmadas entre o Estado e os particulares a qual se insere no campo de competência de cada ente político tendo em vista o princípio econômico com base da federação entretanto a elaboração e a execução da campanha plano ou programa administrativo são atividades inseridas no rol de atribuições do poder executivo detentor da competência constitucional para realizar tais ações de governo o projeto incorre portanto em vício de inconstitucionalidade em virtude da invasão do legislativo em seara tipicamente administrativa reservada ao executivo o que viola o princípio constitucional da separação dos poderes assim para afastar os vícios de inconstitucionalidade dos quais a proposição padece apresentamos ao final do parecer substitutivo número 1 como conclusão em face do exposto concluímos pela constitucionalidade legalidade publicidade do projeto de lei 1384 de 2003 na forma do substitutivo número 1 apresentado o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1409 de 2023 primeiro turno institui o programa óculos falantes para pessoas com deficiência visual nos estabelecimentos de ensino do sistema estadual de educação de autoria do deputado grego da fundação e da deputada Ione Pinheiro relatoria do deputado Charles Santos a quem o indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente a palavra do deputado Charles Santos o projeto em epígrafe de autoria do deputado grego da fundação e da deputada Ione Pinheiro visa em síntese instituir o programa óculos falantes para pessoas com deficiência visual nos estabelecimentos de ensino do sistema estadual de educação com o objetivo de disponibilizar dispositivos que facilitem a leitura para pessoas com deficiência visual deve-se reconhecer que o tema diz respeito a proteção e a integração social das pessoas com deficiência e a educação razão pela qual nos termos do artigo 24 inciso 9 combinado com os incisos com o inciso 14 da constituição da república o estado encontra-se legitimado para legislar concorrentemente com a União e o Distrito Federal ademais a proposição encontra-se em consonância com a lei 13.146 de 6 de julho de 2015 lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência ao dar concretude a integração social e acadêmica da pessoa com deficiência no entanto a elaboração e a execução de plano ou programa administrativo são atividades inseridas no rol de atribuições do executivo detentor da competência constitucional para realizar tais ações de governo por via de regra prescindem de previsão legal uma lei de iniciativa parlamentar é portanto instrumento inadequado para instituir programa de governo no entanto não obstante a imprecisão técnica visando preservar a essência da proposição bem como preservando a autonomia do poder público para a realização das ações administrativas que lhe competem apresentamos o substitutivo número 1 ao final redigido para acrescentar dispositivo na política estadual dos direitos da pessoa com deficiência lei 13.799 de 21 de dezembro de 2000 em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1409 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta inciso ao artigo segundo da lei 13.799 de 21 de dezembro de 2000 que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o conselho estadual de defesa dos direitos da pessoa com deficiência a assembleia legislativa do estado de gerais decreta artigo primeiro fica acrescentado ao artigo segundo da lei 13.799 de 21 de dezembro de 2000 o seguinte inciso nono inciso nono a facilitação do acesso a dispositivos da tecnologia que auxiliem a leitura para as pessoas com deficiência artigo segundo esta lei entre em vigor na dada de sua publicação é o parecer presidente o parecer está em discussão para discutir senhor presidente para discutir deputado Charles Santos muito obrigado senhor presidente eu gostaria apenas de fazer um registro muito breve de uma ideia que nasceu no nosso gabinete talvez dois anos atrás quando nós recebemos uma empresa de tecnologia e tecnologia israelense diga-se de passagem que nos apresentaram um dispositivo ocular capaz de fazer leitura de textos e de imagens e transformando isso em áudio para pessoas com deficiência daí nós tivemos naquele momento a iniciativa de apresentar uma uma emenda a LDO aprovada que nos possibilitou já no ano passado colocar aqui no estado recursos na secretaria de cultura salvo engano para aquisição desses óculos que hoje já é uma realidade na biblioteca pública de Minas Gerais eu estive inclusive recentemente com o governador Romeu Zema lá na biblioteca e naquele momento apresentei para ele a sugestão que veio posteriormente tornar-se lei hoje está dentro da lei de diretrizes orçamentárias a possibilidade de qualquer parlamentar apresentar ou indicar uma emenda que possa fazer aquisição destes óculos para atendimento nas bibliotecas de Minas Gerais portanto fico muito contente em ver aqui também a iniciativa do deputado grego da fundação da deputada de ONI fazendo essa proposta tão interessante para atender as pessoas com deficiência e a possibilidade da utilização desses óculos falantes que são assim de uma tecnologia formidável tecnologia israelense eu queria apenas fazer esse registro agradecendo a vossa excelência pela indicação de um projeto tão importante na pauta de hoje obrigado senhor presidente parabéns deputado Charles Santos parabéns aos autores o parecer continua em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1428 de 2023 primeiro turno altera a lei número 24 317 de 8 de maio de 2023 que cria o selo empresa parceira da mulher de autoria deputada na era rocha relatoria do deputado Charles Santos a quem o indago está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Charles Santos o projeto de lei em análise de autoria da deputada Nayara Rocha propõe em síntese alterar a lei 24.317 de 8 de maio de 2023 que cria o selo empresa parceira da mulher conforme o artigo primeiro da referida lei esse selo será concedido às empresas localizadas no estado que contribuam com ações e projetos relacionados a promoção e a garantia dos direitos da mulher e que cumpram regularmente suas obrigações fiscais e responsabilidades sociais neste contexto nos termos de seu artigo primeiro pretende-se inserir novas medidas a serem adotadas pelas empresas interessadas no recebimento do selo do ponto de vista jurídico cabe assinalar que de acordo com a constituição da república a unidade perdão a união compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse nacional relacionadas no artigo 22 e aos municípios sobre assuntos de interesse local conforme preceitou o artigo 30 da mesma carta a delimitação da competência do estado membro está consagrada no parágrafo primeiro do artigo 25 que lhe reserva as matérias que são que não que não se enquadram no campo privativo da união ou do município a criação de condecoração pertencente ao campo de competência legislativa do estado e a deflagração de seu processo legislativo pode ser de iniciativa de membro desta casa uma vez que não está entre os assuntos previstos no artigo 66 da constituição do estado considerando que o projeto em tela tem por objetivo apenas acrescentar novas medidas a serem implementadas pelas empresas interessadas na obtenção do referido selo não vislumbramos óbvices jurídicos a sua tramitação ressaltamos por fim que a adequação e pertinência dos requisitos exigidos para sua concessão serão devidamente avaliadas pela comissão de mérito em face do exposto senhoras e senhores concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1428-2023 este é o parecer presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1434-2023 primeiro turno autoriza concessão de incentivos as atividades agroindustriais de proteína animal no estado de autoria do deputado Adriana Alvarenga relatoria do deputado Zela Viola que ainda está em condição da emissão do parecer senhor presidente eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência secretária de estado de fazenda o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1437-2023 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural o modo artesanal de fazer o doce cristalizado bordado e em compota de carmo do Rio Claro autoria do deputado Raul Belen relatoria do deputado Bruno Engler que ainda está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente com a palavra o deputado Bruno Engler de autoria do deputado Raul Belen projeto de lei 1437-2023 reconhece como de relevante interesse cultural o modo artesanal de fazer o doce cristalizado bordado em compota de carmo do Rio Claro sobre o prisão jurídico a Constituição da República seu artigo 216 determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os meios de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência a identidade a ação a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira quanto a competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da Constituição da República confere a união aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico cultural, artístico turístico e paisagístico além disso entendemos que a proposição em apreço se enquadra na hipótese de incidência prevista no artigo 1º da lei 24.219-2022 em especial porque os conhecimentos culinários tradicionais de determinada região do estado e sua execução em pratos típicos são formas de expressão cultural e de manifestações características de determinados grupos sociais e a fabricação artesanal de doces cristalizados bordados em compota do município de Carmo do Rio Claro é um exemplo típico dessa manifestação cultural por fim registramos que o projeto original observa a técnica legislativa aplicável a projeto de lei dessa natureza em face do exposto conclusão de judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1437-2023 parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1502-2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Rio Vermelho o imóvel que especifica de autoria do deputado doutor Maurício relatoria do deputado Zela Viola que o indago está em condição da emissão do parecer senhor presidente eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência ao autor e à secretaria de estado de governo o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1518-2023 primeiro turno institui o polo mineiro de incentivo a produção de cana-de-açúcar e da outras providências de autoria do deputado Adriana Alvarenga relatoria do deputado Zela Viola que o indago está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Zela Viola de autoria do deputado Adriana Alvarenga a proposição em epígrafe institui o polo mineiro de incentivo a produção de cana-de-açúcar e da outras providências sob o prisma jurídico devemos considerar inicialmente que no sistema federativo brasileiro a competência do Estado é de natureza remanescente reservada ou residual cabendo-lhe dispor sobre as matérias que não se encartarem na competência privativa da União e dos municípios conforme se infere do disposto no parágrafo primeiro do artigo 25 da Constituição da República segundo o qual são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição assim basta que determinada matéria não esteja inserida no domínio federal ou municipal para ensejar a atuação do Estado seja por meio de medidas legislativas genéricas e abstratas seja mediante ações concretas voltadas para a defesa do interesse público no caso em exame observamos que a temática instituição de polo regional por definição extrapola o interesse local uma vez que envolve uma pluralidade de municípios logo concluímos com segurança que o tema é de competência legislativa estadual pois nessa matéria constatamos uma predominância do interesse regional sobre o interesse local quanto a iniciativa para deflagrar o processo legislativo nada óbvio está a aprovação do projeto por esta comissão já que ao exame do artigo 66 da Constituição do Estado de Minas Gerais o seu conteúdo não avança sobre temas de iniciativa reservada a outras autoridades estaduais assim manifestamos nos favoravelmente a sua tramitação nesta casa cabendo a comissão subsequente avaliar os aspectos meritórios de modo mais profundo em vista das razões expostas concluímos pela constitucionalidade juridicidade e legalidade do projeto de lei número 1518 de 2023 parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 1525 de 2023 primeiro turno altera a lei número 13 1799 21 de dezembro de 2000 que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o conselho estadual de defesa dos direitos da pessoa com deficiência de autoria do deputado Leonidio Bolsas e deputado João Júnior relatoria do deputado Bruno Engler que o indago está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente com a palavra o deputado Bruno Engler a proposição em análise de autoria dos deputados Leonidio Bolsas e João Júnior altera a lei 13.799 de 21 de dezembro de 2000 que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o conselho estadual da defesa dos direitos da pessoa com deficiência a proposição em exame não encontra óbice jurídico sobre os aspectos de competência legislativa diante do disposto no artigo 23 e no inciso 14 do artigo 24 da Constituição Federal que estabelece a competência formal e material para que os estados legislem sobre a proteção e a integração social das pessoas com deficiência e cuidem da saúde e da assistência pública da proteção e da garantia dessas pessoas contudo ressalto-se que a proposta nos termos do conteúdo original pode gerar dúvidas quanto à iniciativa pois apesar de expressamente dizer que vir instituir uma diretriz trata da criação de cargo e de suas respectivas atribuições que é matéria de iniciativa do Poder Executivo nos termos da linha B do inciso 3º do artigo 66 da Constituição do Estado de Minas Gerais esta possível objeção a sua tramitação pode ser retificada a partir de alterações do anunciado proposto pois o intuito do projeto é propor uma diretriz geral que aprimore a política estadual e os direitos da pessoa com deficiência por isso apresentamos o sinal desse parecer o substitutivo número 1 em face do exposto com a justificidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1525-2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei 13.799 de 21 de dezembro de 2000 que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica acrescentado ao artigo 2 da lei 13.799 de 21 de dezembro de 2000 o seguinte parágrafo o seguinte parágrafo segundo passando seu parágrafo único a vigorar como parágrafo primeiro parágrafo segundo serviço de saúde que realiza um atendimento de habilitação e reabilitação a que se refere o inciso segundo devem contar com equipe multiprofissional artigo segundo essa lei tem vigor na data de sua publicação este é o parecer seu presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1562 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a cobrança de tarifa de pedagem em rodovias públicas mineiras concedidas a iniciativa privada e da outras providências de autoria do deputado professor Clayton relatoria do deputado Tiago Cota que ainda está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra o deputado Tiago Cota apresento o requerimento para que seja a proposição baixada em diligência ao departamento de estradas e rodagem de minas gerais primeira unidade regional belo horizonte a fim de que esse órgão se pronuncie sobre os efeitos financeiros da aplicação da medida constante no projeto em referência esse é o meu requerimento presidente requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1586 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Nova Serrana o imóvel que especifica de autoria do deputado João Vitor Xavier relatoria do deputado Tiago Cota que ainda está em condição da emissão do parecer em condições presidente a palavra deputado Tiago Cota apresentamos nesse momento então requerimento para que a proposição seja baixada em diligência ao autor para que nos envie cópia do de inteiro teor do registro do imóvel lavrado no cartório de registro de imóveis de Nova Serrana considerando que esse cartório passou a tratar dos registros imobiliários daquela comarca a partir de 9 de 3 de 1991 a secretaria de estado de governo para que informe esta assembleia sobre a situação efetiva do imóvel se há algum óbvio se há transferência do domínio pleiteada e a prefeitura municipal de Nova Serrana para que declare sua aquecência ao negócio jurídico que se pretende efetivar esse é o requerimento presidente o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1660 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Nova Resende o imóvel que especifica com todas as benfeitorias de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes relatoria do deputado Zela Viola a quem o indago está em condição da emissão do parecer senhor presidente eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em dirigência a prefeitura municipal de Nova Resende e a secretaria de estado de governo o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento foi aprovado projeto de lei 1695 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de divisa nova os imóveis que especifica de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes relatoria do deputado Zela Viola a quem o indago está em condição da emissão do parecer senhor presidente também apresenta requerimento para que a proposição seja baixada em diligência da secretaria de estado de governo o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1741 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de sacramento o imóvel que especifica de autoria do deputado Bosco relatoria do deputado Zela Viola a quem o indago está em condição da emissão do parecer senhor presidente apresenta requerimento para que a proposição seja baixada em diligência da secretaria de estado de governo e da prefeitura municipal de sacramento o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1800 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Itumirim o imóvel que especifica de autoria da deputada Nayara Rocha relatoria do deputado Zela Viola a quem o indago está em condição da emissão do parecer senhor presidente também apresenta requerimento para que a proposição seja baixada em diligência da secretaria de estado de governo a prefeitura municipal de Itumirim e a altura o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1835 de 2023 primeiro turno cria extingue e transforma cargos de provimento em comissão no quadro de pessoal dos servidores do poder judiciário do estado de Minas Gerais altera a lei número 23.478 de 6 de dezembro de 2019 e da outras providências de autoria do tribunal de justiça de minha relatoria da qual eu passo a leitura do parecer de autoria do presidente do tribunal de justiça do estado o projeto de lei epígrafe cria extingue e transforma cargos de provimento em comissão no cargo de pessoal dos servidores do poder judiciário do estado de Minas Gerais altera a lei número 23.478 6 de dezembro de 2019 e da outras providências a proposição em exame propõe em síntese a criação extinção e transformação de cargos de provimento em comissão no quadro de pessoal dos servidores do poder judiciário do estado de Minas Gerais a que se refere a lei 23.478 de 6 de dezembro de 2019 que unifica os quadros de pessoal dos servidores da justiça de primeira e segunda instâncias do poder judiciário do estado de Minas Gerais e da outras providências informa-se no ofício que se busca intensificar a política de priorização da justiça de primeiro grau também preconizada pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da resolução número 194 de 26 de maio de 2014 no sentido de aperfeiçoar a efetividade dos serviços judiciais e garantir a celeridade na prestação judicial constitucional severa ainda que os desafios impostos ao poder judiciário nacional ultrapassaram o cúmputo de 80 milhões de processos em tramitação dos tribunais e varas do Brasil a partir do ano de 2022 dos quais 27 milhões são referentes a casos novos conforme informa a base nacional de dados do poder judiciário do Conselho Nacional de Justiça acabaram por impulsionar este poder judiciário mineiro a construir um modelo mais ordenado de estrutura organizacional capaz de atender de forma planejada e responsável as demandas que lhe são impostas a fim de servir a coletividade com presteza e celeridade afirma em síntese que nessa lógica a reorganização do quadro pessoal se faz indispensável a partir da transformação extinção e criação de cargos de provimento em comissão como forma de impulsionar as governanças administrativas e judiciárias com foco na modernização da gestão deste Tribunal de Justiça para que as funções sejam executadas de forma satisfatória assegurando que as ações desempenhadas no âmbito desta instituição estejam alinhadas com o interesse público e com a missão a visão e os valores que anorteiam feitas essas considerações observamos que do ponto de vista jurídico a proposição atende aos pressupostos constitucionais sobre a iniciativa para a deflagração do processo legislativo o artigo 66 inciso 4 a linha b da constituição estadual atribui ao Tribunal de Justiça por meio de seu presidente a iniciativa privativa para a criação a transformação ou a extinção de carga e função públicos de sua secretaria e da secretaria do Tribunal de Justiça Militar e a fixação da respectiva remuneração informamos por fim que esses são os aspectos sobre os quais compete a esta comissão analisar nos termos regimentais apresentamos ao final o substitutivo número 1 que corrige erros materiais contidos no texto além de aperfeiçoar a proposição sob o ponto de vista único e exclusivamente da técnica legislativa em face do exposto concluímos pela judicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei número 1835 de 2023 na forma do substitutivo número 1 o parecer está em discussão senhor presidente gostaria de pedir vista ao projeto é regimental a vista está concedida ao deputado doutor Jean Freire projeto de lei 1836 de 2023 primeiro turno altera os quadros de cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo dos servidores da justiça militar do estado de Minas Gerais previsto na lei 23.755 de 6 de janeiro de 2021 de autoria do tribunal de justiça relatoria do deputado Tiago Cota aqui o indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra o deputado Tiago Cota de autoria do tribunal de justiça de Minas Gerais projeto de lei empíquio falteram os quadros dos cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo dos servidores de justiça militar do estado de Minas Gerais previsto na lei 23.755 de 6 de janeiro de 2021 o projeto de lei em exame visa promover alterações no quadro do pessoal dos servidores efetivos e em comissão da justiça militar do estado de Minas Gerais previsto na lei 23.755 de 6 de janeiro de 2021 a proposta consiste na criação de 10 cargos de provimento efetivo de carreira oficial do judiciário PJ28 código do grupo PJNM e códigos dos cargos O e J PJP 84 OJP 93 criação de 5 cargos de gerente PJ77 de recrutamento limitado código do grupo JM CHE01 código dos cargos GL4 e GL8 que visa readequar estruturas de governança do Tribunal de Justiça Militar Tribunal de Justiça Militar criação de um cargo de coordenação da área PJ69 de recrutamento limitado código do grupo JM CHE02 código do cargo CAL7 criação de um cargo assessor técnico especializado PJ85 de recrutamento ânculo código do grupo JM DS02 código do cargo ALA1 em análise prévia observa-se que o projeto atende aos requisitos de admissibilidade no que toca a iniciativa e a matéria a iniciativa do presidente do Tribunal de Justiça para deflagrar o processo legislativo em fulcro no artigo 66 inciso 4 alínea B da Constituição Estadual que lhe confere a competência privativa para propor a esta casa legislativa projeto de lei que disponham sobre a organização dos serviços auxiliares e dos juízos e a eles vinculados a criação transformação ou extinção de cargo e função públicos de sua secretaria e da secretaria do Tribunal de Justiça Militar dessa forma entendemos ser legítima a iniciativa do Tribunal de Justiça fundada em proposta do Tribunal de Justiça Militar haja vista que respeita a sua autonomia organizacional consagrada no artigo 103 inciso 1 alínea B do inciso 2 alínea B da Constituição Federal Constituição do Estado a Constituição de Justiça em sua esfera de competência aprecia a matéria exclusivamente sobre o aspecto jurídico-constitucional em obediência ao regimento interno diante do exposto não vislumbramos óbvices a tramitação da proposição em exame já que o projeto não apresenta vício de inconstitucionalidade em vista das razões expostas concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1836 de 23 esse é o relator o parecer está em discussão vista senhor presidente é regimental vista concedida ao deputado doutor Jean Freire projeto de lei 1870 de 2023 primeiro turno altera o quadro de pessoal dos serviços auxiliais do Ministério Público e da outras providências de autoria do procurador geral de justiça relatoria da minha relatoria da qual passo a leitura do parecer de autoria do procurador geral de justiça o projeto de lei altera o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e da outras providências nos termos da justificação encaminhada pelo autor a proposição tem como objetivo adequar o quantitativo de cargos de analista do MP e de assessoramento atualmente insuficiente às demandas ministeriais e atendimento eficaz à sociedade nos termos do artigo 66 parágrafo 2 combinado com o artigo 122 da Constituição do Estado de Minas Gerais compete ao procurador geral de justiça propor a criação ou transformação de cargos do Ministério Público bem como organizar as suas secretarias e os serviços auxiliares de suas promotorias e procuradorias não há portanto óbvios no que tange aos aspectos de competência para legislar e da iniciativa para deflagração do processo legislativo por meio do ofício número 239 de 2024 o procurador geral de justiça informou que qualquer aumento de despesas observará rigorosamente o que determina o artigo 8 parágrafo 2 e 3 da lei complementar número 159 de 19 de maio de 2017 que institui o regime de recuperação fiscal dos Estados e do Distrito Federal registre que a proposição veio acompanhada da declaração do ordenador de despesas exigida pelo artigo 16 inciso 2 da lei de responsabilidade fiscal bem como dos estudos de impacto orçamentário financeiro os quais merecerão análise aprofundada das comissões de mérito em vista de tudo que se diz ressalvadas as análises subsequentes das comissões de mérito tanto do ponto de vista administrativo quanto financeiro é de verificar que a proposta não apresenta óbvios jurídicos ante o exposto concluído pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1870 de 2023 o parecer está em discussão vista senhor presidente é regimental vista concedida ao deputado doutor Jean Freire projeto de lei 1890 de 2023 primeiro turno autoriza a universidade do estado de minas gerais a doar a fundação de amparo a pesquisa do estado de minas gerais parte do imóvel que especifica e dá outras providências de autoria do governador Romeu Zema relatoria do deputado Charles Santos aqui o indago está em condição da emissão do parecer solicito o prazo senhor presidente é regimental prazo concedido projeto de lei 1891 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Brumadinho o imóvel que especifica de autoria do governador Romeu Zema avoco a relatoria e passo a leitura do parecer por intermédio da mensagem número 105 de 2023 o governador do estado enviou esta assembleia o projeto de lei epígrafe que autoriza o poder executivo a doar ao município de Brumadinho o imóvel que especifica o projeto de lei 1891 de 2023 tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de Brumadinho um imóvel constituído por uma casa de 171,55 metros quadrados mais 36 metros quadrados e ainda um lote vizinho à casa de forma triangular situado na praça doutor Belfort número 47 naquele município registrado sobre o número 12.769 as folhas 257 do livro 3L do cartório de registro imóvel da comarca de Bonfim o parágrafo do artigo primeiro da proposição estabelece que o bem será destinado ao funcionamento da casa da cultura Carmita Passos e o artigo segundo determina que o imóvel será revertido ao patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contado a lavratura escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação assinalada no caso em questão de acordo com a justificação trazida pelo governador o imóvel ao debatido se destina ao funcionamento da casa de cultura Carmita Passos a qual já se encontra instalada no local em adendo o autor juntou aos autos laudo de vistoria cautelar que informa a área de 520,60 m² para o bem ademais está colecionado o decreto número 30 de 2009 do município de Brumadinho que dispõe sobre o tombamento do bem em exame em face do exposto concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1891 de 2023 na forma do substitutivo número 1 é este o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1892 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Jaguaraçu o imóvel que especifica de autoria do governador Romeu Zema relatoria do deputado Tiago Cota que ainda está em condição da emissão do parecer em condições presidente a palavra o deputado Tiago Cota o projeto de lei 1892 de 2023 tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar o município de Jaguaraçu município de 405 metros situado na rua São José naquele município registrado sobre o número 22.384 livro 3L do cartório de regiões de imóveis com a marca de São Domingos do Prata as regras básicas que condicionam a alienação dos bens públicos com o artigo de uso da Constituição Federal do Estado que exige avaliação prévia autorização legislativa e licitação para alienação do imóvel o dispositivo excepciona a exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta na forma da lei há que se observar também o artigo 76 da lei federal 14.133 de 1º de abril de 21 que institui normas de licitações e contratos da administração pública para bens imóveis e o inciso primeiro desse dispositivo exige autorização legislativa e licitação na modalidade de leilão dispensada esta última no caso doação entre outros institutos previstos em lei o imóvel em questão foi doado ao Estado em 1965 para que nele fosse instalado um centro de saúde porém tal destinação não foi cumprida e o bem foi aproveitado pelo município como via urbana e praça pública finalidade de interesse público que o município pretende manter assim não há óbvio de a tramitação da matéria e análise apresentamos porém o substitutivo número 1 com a finalidade de identificar o imóvel conforme o estabelecido em seu assento registral e adequar a redação a técnica legislativa em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1892 de 23 na forma do substitutivo número 1 apresentado o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1893 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar o município de Pequi o imóvel que especifica de autoria do governador do governador Romeu Zema avoco a relatoria e passo a leitura do parecer por intermédio da mensagem número 107 de 2023 o governador do estado enviou a essa assembleia o projeto de lei epígrafo que autoriza o poder executivo a doar ao município de Pequi o imóvel que especifica o projeto de lei 1893 de 2023 tem por objetivo autorizar o poder executivo doar ao município de Pequi o imóvel com área total de 1772 metros quadrados situado na rua 1º de Junho esquina com a Avenida de Santo Antônio naquele município e registrado sob o número 45453 as folhas 042 do livro 3AZ no cartório de registro de imóveis da comarca de Pará de Minas no caso em questão de acordo com a justificação trazida pelo governador alienação e exame proporcionará melhoria dos serviços educacionais prestados à população ademais entre a documentação apresentada consta laudo de avaliação do imóvel para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais por meio do qual se vêem registros fotográficos da escola em face do exposto concluído pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1893 de 2023 na forma do substitutivo número 1 é isso o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1894 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo aduar ao município de Campos Gerais o imóvel que especifica de autoria do governador Romeu Zema relatoria do deputado Charles Santos aqui o indaga está em condição da demissão do parecer em condições presidente com a palavra deputado Charles Santos o intermédio da mensagem 108 de 2023 o governador do estado enviou esta assembleia o projeto de lei em epígrafe que autoriza o poder executivo aduar ao município de Campos Gerais o imóvel que especifica o projeto de lei 1894 de 2023 tem por objetivo autorizar o poder executivo aduar ao município de Campos Gerais o imóvel com área de 9.796,57 metros quadrados situado na rua Ney Silva sem número bairro Canaã no distrito de Córrego do Ouro naquele município registrado sob o número 23.931 do livro 2 do cartório de registro de imóveis da comarca de Campos Gerais as regras básicas que condicionam a alienação de bens públicos constam no artigo 18 da Constituição do Estado que exige avaliação prévia autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis o dispositivo excepciona a exigência de processo licitatório quando se trata de doação e permuta na forma da lei há que se observar também o artigo 76 da lei federal 14.133 de 1º de abril de 2021 que institui normas para licitações e contratos da administração pública para bens imóveis o inciso primeiro desse dispositivo exige autorização legislativa e licitação da modalidade leilão dispensada esta última no caso de doação entre outros institutos previstos na lei ademais essa norma determina a subordinação da transferência ao interesse público cuida-se aliás de princípio de observância obrigatória pela administração estadual pois no trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade por isso nos projetos em que esta assembleia autoriza a alienação de bens do estado a existência da proteção de tal interesse é constatada nas cláusulas de destinação e de reversão no caso em questão o imóvel que se pretende doar será destinado a abrigar a escola municipal Padre Júlio que atualmente funciona em um imóvel alugado ainda não assim não há óbice a tramitação da matéria em análise em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1894 de 2023 na forma apresentada parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 1895 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Monte Carmelo o imóvel que especifica de autoria do governador Romeu Zema avoco a relatoria e passo a leitura do parecer por intermédio da mensagem número 109 de 2023 o governador do estado enviou esta assembleia o projeto de lei epígrafo que autoriza o poder executivo a doar ao município de Monte Carmelo o imóvel que especifica o projeto de lei 1895 de 2023 tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de Monte Carmelo o imóvel com área de 200 metros quadrados situado na praça Getúlio Vargas naquele município registrado sobre o número 9659 livro 2 do cartório de registro de imóveis da comarca de Monte Carmelo no caso em questão de acordo com a justificação trazida pelo governador em 1973 o estado doou área de mil metros quadrados parte da área total de 1.200 metros quadrados ao município de Monte Carmelo para fins de funcionamento de repartições públicas tendo permanecido a área restante de 200 metros quadrados de propriedade do estado para o funcionamento de postos de saúde o qual já existia no local em adendo o autor esclarece que o município de Monte Carmelo solicitou ao estado a doação do bem com montante de 200 metros quadrados para regularizar o funcionamento de órgãos públicos municipais ressaltou que a Secretaria de Estado de Saúde já não utiliza a área em questão e que não há projetos do estado para o imóvel em face do exposto concluído pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1895 de 2023 na forma do substitutivo número 1 é este o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1896 de 2023 primeiro turno institui diretrizes para instalação de estabelecimentos industriais destinados a produção de açúcar e etanol no estado e da outras providências de autoria da deputada Maria Clara Marra de minha relatoria da qual eu passo a leitura do parecer de autoria da deputada Maria Clara Marra proposta institui diretrizes para instalação de estabelecimentos industriais destinados a produção de açúcar e etanol no estado de Minas Gerais e da outras providências publicado no diário do legislativo de 9 de 2 de 2024 foi a proposta distribuída para as comissões de Constituição e Justiça de Desenvolvimento Econômico de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Administração Pública para receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do Regimento Interno cabe-nos nos termos regimentais examinar a juridicidade a constitucionalidade e a legalidade da matéria do ponto de vista jurídico não há que se falar em reserva de iniciativa à luz do artigo 66 da Constituição do Estado nem tão pouco em visto de competência haja vista a competência remanescente do Estado disposta no artigo 25 parágrafo 1º da Constituição da República é importante dizer que a proposta em análise limita-se a fixar requisitos de interesse público e procedimentos para a realização de ajustes que já ocorrem entre o setor privado e o Estado com a participação do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais o INDI tudo isso se dá em conformidade com as disposições da lei número 15.682 de 20 de julho de 2005 quanto ao conteúdo da proposta não se divisam ofensas aos princípios e direitos fundamentais assegurados pela ordem constitucional brasileira certamente as comissões de mérito ainda haverão de se pronunciar acerca da matéria com o intuito de acertar pequenas imprecisões do texto em análise apresentamos substitutivo ao final desse parecer ante o exposto concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1896 de 2023 na forma de substitutivo número 1 é este o parecer está em discussão não havendo discussão está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1991 de 2024 primeiro turno dispõe sobre o programa de prevenção e combate a dengue institui o método ou báquia como diretriz complementar de controle biológico de combate ao mosquito aedes aegypti transmissor da dengue e de outras doenças no âmbito do estado de autoria do deputado Gustavo Santana avoco a relatoria e passo a leitura do parecer de autoria do deputado Gustavo Santana o projeto em epig visa em síntese instituir o programa de prevenção e combate a dengue com o objetivo de realizar o controle biológico do mosquito aedes aegypti por meio do uso do método volbáquia nas ações e planos de combate bem como de reduzir o número de óbitos provocados pelas doenças transmitidas pelo mosquito a matéria se insira no domínio de competência legislativa estadual de acordo com o disposto no artigo 24 inciso 12 da norma constitucional segundo o qual compete a união os estados e o distrito federal legislar concorrentemente sobre a previdência social proteção e defesa da saúde sendo comum entre as três esferas de governo a competência material sobre assuntos de saúde uma lei de iniciativa parlamentar é portanto instrumento inadequado para instituir a criação de programa de governo é importante registrar que está em vigor em nosso ordenamento jurídico a lei número 19.482 de 12 de janeiro de 2011 que dispõe sobre medidas de prevenção e controle da proliferação do mosquito aedes aegypti e da outras providências tal norma aborda temas semelhantes ao tratado no projeto em comento verificamos que a parte inovadora se refere à utilização do método Volbach nas ações e planos de combate à dengue há métodos biológicos de controle epidemiológico do mosquito aedes aegypti eficazes no combate à dengue o método Volbach que é utilizado por exemplo no município de Niterói no estado do Rio de Janeiro tem reduzido o número de casos da doença conforme dados apresentados pela Secretaria de Saúde desse município não obstante a imprecisão técnica visando a inclusão da parte inovadora constante da proposta na legislação já existente sobre o tema apresentamos o substitutivo número 1 ao final redigido para acrescentar dispositivo na referida lei número 19.482 de 2011 que dispõe sob medidas de prevenção e controle da proliferação do mosquito aedes aegypti e da outras providências em face do exposto concluindo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1991 de 2024 na forma do substitutivo número 1 apresentado é este o parecer está em discussão senhor presidente não é marcação com vossa excelência não mas vários projetos de relevante interesse com a excelência relator e hoje eu pedi vista e queria fazer o mesmo com esse vista é um projeto importantíssimo o momento que nós vivemos com a questão da dengue requer muita responsabilidade e parabenizo o deputado pelo projeto de lei mas a gente gostaria de discuti-lo com infectologistas para ver o real efetividade dessa ação é regimental vista concedida ao deputado doutor Jean Freire passamos agora aos projetos que foram objeto de requerimento no início da nossa sessão e que ficaram em último lugar na pauta proposta de emenda à construção número 2 2023 primeiro turno acrescenta o artigo 5º a construção do estado para garantir a gratuidade do transporte público coletivo intermunicipal de passageiros nas regiões metropolitana do estado nos dizem que se realizam as eleições de autoria da deputada Bela Gonçalves deputada Adriana Alvarenga deputada Ale Portela deputada Ana Paula Siqueira deputada Andréa de Jesus deputada Antônio Carlos Arantes deputada Beatriz Serqueira deputado Betão deputado Bim da Ambulança deputado Cásso Soares deputado Celinho Sintrocel deputado Cristiano Silveira deputado delegado Cristiano Xavier deputado Douglas Melo deputado doutor Jean Freire deputado Eduardo Azevedo deputado Gustavo Valadares deputado Leleco Pimentel deputada Leninha deputada Lohana deputado Lucas Lasmar deputada Macaé Evaristo deputada Maria Clara Marra deputado Marenrique Caixa deputada Marli Ribeiro deputado Marquinhos Lemos deputada Nayara Rocha deputado Noraldino Júnior deputado Oscar Teixeira deputado professor Wendel Mesquita deputado Raul Belém deputado Roberto Andrade deputado Rodrigo Lopes deputado Sargento Rodrigues deputado Tiago Cota deputado Ulisses Gomes em reunião anterior foi concedida vista do parecer pela juridicidade de constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo primeiro do substitutivo número um a requerimento do deputado Gustavo Santana a relatoria do deputado Lucas Lasmar o projeto continua em discussão presidente eu gostaria de retirar o meu parecer que eu li e lê um novo poderia? é regimental parecer para o primeiro turno do projeto de proposta emenda à constituição número 2 subscrita por um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e tendo como primeira signatária deputada Bela Gonçalves a presente proposta de emenda à constituição visa em síntese inserir no texto constitucional a gratuidade no transporte público coletivo intermunicipal de passageiros na região metropolitana do Estado nos dias em que realizam as eleições sob o ponto de vista da propositura a proposta de emenda compartilha com o dispositivo do inciso 1º do artigo 64 da Constituição do Estado além disso a matéria constante da proposta não foi rejeitada ou havida por prejudicada nas sessões legislativas vigentes atendendo assim o dispositivo do parágrafo 5º do artigo 64 da Constituição do Estado tudo bem Bela? pelo prisma jurídico-constitucional o Estado está habilitado a legislar sobre a matéria com base no disposto do artigo 25 da Constituição Federal sendo o qual os Estados regem-se a organizar pelas Constituições e pelas leis que adotarem observando os princípios da Constituição da República considerando que a soberania popular nos termos do artigo 14 da Constituição da República é exercida pelo sufragio universal e pelo voto direto e secreto sendo este obrigatório para os eleitores que tenham entre 18 a 70 anos e também a desigualdade social marcada em nosso país a garantia constitucional da gratuidade do transporte público nas zonas urbanas nos dias da eleição é medida que se impõe já as condições em que ocorre essa gratuidade deve ser regulamentada por lei infraconstitucional assim como as condições de seu financiamento é importante registrar inclusive que o Supremo Tribunal Federal quanto da apreciação da ação de descumprimento de preceito fundamental número 10.013 manifestou o entendimento de que os municípios e também os estados a partir das eleições municipais de 2024 poderão fornecer nas zonas urbanas transporte coletivo municipal e intermunicipal gratuito nos dias das eleições com frequência compatível com o dos dias úteis por outro lado não se pode obter que o serviço de transporte público intermunicipal de passageiros é de muitas vezes delegado ao particular por meio de contrato de concessão cabendo ao estado o poder de fiscalizar e controlar o ajuste observando o princípio de equilíbrio financeiro a readequação do equilíbrio econômico financeiro do contrato é obrigação do poder concedente quando fica demonstrada que a equação matemática prevista originalmente no edital e no contrato foi alterada dessa forma não há óbice a tramitação da presente proposta de emenda a condição nessa casa contudo apresentamos o substitutivo número 1 ao final redigido para constitucionalizar o direito à gratuidade do transporte coletivo intermunicipal de caráter urbano e metropolitano de passageiros em dias das eleições resguardando a lei regulamentar as condições de seu exercício e prevenda a preservação do equilíbrio contratual dos contratos em vigor conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da proposta de emenda constituição intermunicipal intermunicipal de caráter urbano e metropolitano de passageiros em dias de eleição a assembleia legislativa do estado de minas gerais aprova artigo 1 fica crescida a condição do estado o seguinte artigo 5 a artigo 5 a fica garantida a gratuidade do transporte coletivo intermunicipal de caráter urbano e metropolitano de passageiros no primeiro domingo de outubro em que forem realizadas eleições e no último domingo de outubro nos casos em que houver segundo turno eleitoral nos termos da lei parágrafo único durante o dia do pleito o transporte coletivo intermunicipal de caráter urbano e metropolitano de passageiros deverá ter frequência equivalente ou superior a do dia útil e o quadro de horários deverá ser compatível com o horário das realizações de votação artigo 2 o estado adotará medidas de manutenção de equilíbrio econômico financeiro nos termos do parágrafo quarto do artigo nono da lei federal 8.987 de 3 de fevereiro de 95 na aplicação do dispositivo nessa emenda à constituição aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor caso constatado efetivo desequilíbrio artigo 3 essa emenda à constituição entra em vigor na data de sua publicação é isso presidente o parecer está em discussão para discutir presidente para discutir deputada abela gonçalves não primeiramente bom dia a todos os deputados dessa nobre comissão queria agradecer ao presidente e também ao deputado tiago cota que pautou um projeto de lei que é simbólico mas muito importante porque foi protocolado junto com um companheiro de luta merongue camacã mongoió encontrado morto na última semana em seu território na cidade de brumadinho então deixo aqui meu agradecimento e dizer presidente que esse projeto de inserir na constituição do estado a gratuidade do direito ao transporte em dia de votação é histórico agradecer ao deputado Lucas Lasmar pelo parecer e também pela subemenda mas é conhecido que hoje a democracia brasileira ela necessita da garantia de que as pessoas não vão sofrer nenhum tipo de restrição do direito de ir votar a pobreza não pode ser uma restrição para as pessoas irem votar só que hoje a pobreza é a pobreza é justamente pelo fato de que as pessoas tem que se locomover para votar e essa locomoção ela custa dinheiro motivo pelo qual o STF compreendeu que violava a constituição a cobrança do transporte nos dias de eleição o estado os municípios tem que garantir subsídios específicos para que as pessoas tenham o direito de votar em nós e em outras pessoas que vão ainda se colocar para cargos legislativos ou executivos Minas Gerais pode ser o primeiro estado a consolidar na sua legislação estadual na sua constituição estadual o entendimento do STF então isso é absolutamente histórico nós estamos fazendo parte da história e eu conto com o voto dos companheiros para que a gente possa aprimorar a nossa democracia pobreza mobilidade urbana restringida não podem ser impedimento para ninguém votar obrigada Lucas pelo parecer obrigada deputados e presidente por ter pautado esse projeto parecer continua em discussão não há 20 para discutir deputado 30 segundinhos é só para parabenizar a deputada Bela pelo brilhante trabalho na Assembleia de Minas Gerais que a gente tenha mais deputadas nas próximas legislaturas representando as mulheres mas que acima de tudo nós tenhamos mais cabeças brilhantes como a da deputada Bela na política mineira nacional porque eu acho que só faz bem para a sociedade então parabenizá-la não só por esse projeto mas pelos projetos que V. Exª sempre tem encaminhado com muita competência nesta casa muito obrigada deputado não havendo mais discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 331 de 2019 primeiro turno dispõe sobre as condições de vida e de trabalho dos profissionais da limpeza urbana e da outras providências de autoria do deputado Celinho Cintrocel relatoria do deputado Lucas Lasmar a quem ainda está em condição da emissão do parecer sim presente com a palavra deputado Lucas Lasmar parecer do primeiro turno do projeto de lei 331 de 2019 de autoria do deputado Celinho Cintrocel a proposição empígrafe dispõe sobre as condições de vida e de trabalho dos profissionais de limpeza urbana e das outras providências em que se pese a louvável iniciativa parlamentar é de nosso dever observar que o projeto tal como apresentado se depara com óbvices de ordem constitucional confere-se a proposição ou parecer de comissão da Constituição e Justiça dessa Assembleia Legislativa sobre o projeto de lei 250 de 2015 de toda sorte cabe lembrar que ao analisar o projeto de lei 1786 de 2011 idêntico à proposição ora examinada a Comissão de Constituição e Justiça dessa Assembleia Legislativa tendo em vista a importância do tema propôs uma forma alternativa de avançar a discussão mediante perfeiçoamento da política estadual de resíduos sólidos no sentido de reforçar a necessidade de proteção à saúde dos profissionais da limpeza urbana entendemos a proposição que a solução ainda será válida conclusão diante do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 331 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 da nova redação ao parágrafo único do artigo 11 da lei 18.031 de 12 de janeiro de 2009 que dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos assembleia exativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 o parágrafo único do artigo 11 da lei 18.031 de 12 de janeiro de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 11 parágrafo único a coleta o acondicionamento o armazenamento o transporte o tratamento e a destinação final de resíduos sólidos domiciliares serão executados de modo a garantir a proteção à saúde pública a preservação ambiental e a segurança do trabalhador sendo-lhe fornecidas as condições adequadas para o exercício de suas atividades artigo 2 essa lei entra em vigor na data de sua publicação é isso presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 113 de 2023 primeiro turno obriga os pet shops as clínicas veterinárias dos estabelecimentos congêneres a fixar cartaz que facilite e incentive a adoção de animais de autoria do deputado doutor Jean Freire relatoria do deputado Lucas Lasmara que o indago está em condição da emissão do parecer sim presidente com a palavra o deputado Lucas Lasmara parecer para o primeiro turno do projeto de lei 113 de 2023 de autoria do deputado doutor Jean Freire a proposição empígrafe obriga os pet shops as clínicas veterinárias e os estabelecimentos congêneres a fixar cartaz que facilite e incentive a adoção de animais a matéria constante na proposição em encomento não se insere no âmbito daqueles de iniciativa privativa a que se refere ao artigo 66 da Constituição do Estado razão pela qual a iniciativa legislativa neste caso é facultada a qualquer parlamentar na forma do artigo 65 do referido diploma nestes termos a iniciativa legislativa adequa-se aos limites de competência do Estado razão pela qual não vislumbramos óbvio a tramitação da matéria conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade condicionalidade e legalidade do projeto de lei 113 de 2023 é isso o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o projeto de lei 621 de 2023 primeiro turno veda veda a reformácio impejos no processo administrativo do Estado de autoria do deputado Eduardo Azevedo relatoria do deputado Lucas Lasmara que ainda está em condição da emissão do parecer sim presidente com a palavra o deputado Lucas Lasmara o deputado é esse que subscreve na condição de relator do projeto de lei 621 de 2023 de autoria do deputado Eduardo Azevedo que veda a reformar reformatio impejos no processo administrativo do Estado requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição baixada em diligência a advocacia geral do Estado para que se manifeste sobre os efeitos das medidas constantes no referido projeto para o bom andamento do processo administrativo no âmbito da administração pública estadual o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1315 de 2023 primeiro turno altera o artigo 13 da lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências de autoria do deputado doutor Maurício relatoria do deputado Lucas Lasmara que o indago está em condição da emissão do parecer sim com a palavra o deputado Lucas Lasmara parecer para o primeiro turno do projeto de lei 13.315 de 2023 de autoria do deputado doutor Maurício o projeto de lei em epígrafe altera o artigo 13 da lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências o projeto de lei em análise tem por objetivo acrescentar o parágrafo 19a ao artigo 13 da lei 6.763 de 1975 para determinar a não aplicação do regime de substituição tributária previsto no parágrafo 19 a operação interna e saída de vinhos de uvas frescas incluindo os vinhos enriquecidos com álcool e moço de uvas destacamos que a competência para legislar sobre direito tributário nos termos do artigo 24 inciso 1 da Constituição Federal é concorrente entre União Estados e Distrito Federal dessa forma o Estado está autorizado a legislar sobre o tema além disso no que se refere a iniciativa para deflagrar o processo legislativo inexiste normas instituidoras de iniciativa privativa do governador nesse sentido o artigo 66 parágrafo terceiro da Constituição Estadual estabelece as matérias de competência privativa do governador do Estado entre as quais não se insere a matéria tributária conforme já se posicionou essa comissão na última legislatura quanto da tramitação do projeto de lei 3.998-2022 de teor análogo ao presente não há óbvio se a iniciativa parlamentar de propor a exclusão de certas mercadorias do regime de substituição tributária do ICMS nada obstante entendemos que a comissão de mérito competente deverá analisar os eventuais impactos na fiscalização e arrecadação do imposto bem como a conveniência da retirada das mercadorias do regime de responsabilidade tributária sobretudo considerando os empreendimentos de menor porte econômico conclusão em faço exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1315-2023 o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1569-2023 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado a corporação musical Euterpe Homero Maciel do município de Turmalina de autoria da deputada Beatriz Serqueira relatoria do deputado Lucas Lasmar a quem ainda está em condição de emissão do parecer sim a palavra do deputado Lucas Lasmar parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1569-2023 de autoria da deputada Beatriz Serqueira o projeto em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do estado a corporação musical Euterpe Homero Maciel no município de Turmalina de acordo com a justificativa apresentada pela autora a corporação musical Euterpe Homero Maciel existente desde 1840 é a segunda banda de música mais antiga do estado de Minas Gerais em 1840 Nossa Senhora da Piedade antiga Turmalina tornou-se distrito sobre essas condições fez-se necessário que houvesse um conjunto de músicas e cânticos para eventuais datas cívicas e visitas de autoridade É uma banda de referência regional com a participação em vários encontros de bandas e apresentando em diversas cidades do estado além de tocatas em festas religiosas do município e em toda a região Grandes maestros regeram essa banda dentre eles o maestro Júlio Clarineta João Soares Maciel José Mendes Professor Zezinho Sr. Canutinho e Valdir Alves Sob o prisma jurídico a Constituição da República em seu artigo 216 determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência a identidade a ação a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade vale registrar que este modelo de proposição que reconhece o relevante interesse cultural surgiu a partir da formulação de parlamentares dessa comissão e da comissão de cultura o modelo esse apresentado debate e bate a uma situação com a qual ocasionalmente nos deparamos é uma proposta que concede de título de relevante interesse cultural às pessoas jurídicas ocorre que na forma do artigo primeiro da lei estadual número 24 219 de 2022 o título deve ser atribuído a bens culturais equivalentes a um bem e não a uma pessoa para conciliar a determinação que consta nesse artigo com a iniciativa parlamentar consideramos pertinente preservar a homenagem a referida corporação musical e a sua história assim sugerimos que o reconhecimento de relevante interesse cultural faça menção a atividades desenvolvidas pela instituição conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1569 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do estado a banda musical Euterpe Homero Maciel em Turmalina Assembleia do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica reconhecido como de relevante interesse cultural do estado nos termos da lei 24219 de 15 de julho de 2022 a banda musical Euterpe Homero Maciel em Turmalina artigo 2 o reconhecimento de que se trata nessa lei conforme disposto no artigo 2 da lei 24219 de 2022 tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira artigo 3 essa lei entra em vigor na data de sua publicação parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado projeto de lei 1296 de 2023 primeiro turno dispõe sobre o direito de a candidata do sexo biológico feminino concorrer em concurso público com etapa de provas físicas apenas com candidatas do sexo biológico feminino e da outras providências de autoria do deputado Eduardo Azevedo em reunião anterior foi concedida vista do parecer pela juridicidade constitucionalidade legalidade e a requerimento do deputado doutor Jean Freire o relator é o deputado Bruno Engler o parecer continua em discussão não havendo mais discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado registrando o voto contrário do deputado doutor Jean Freire passa essa segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário lembrando aos nobres parlamentares que compõem a comissão de constituição e justiça que nós faremos a chamada em bloco por relator projeto de lei 2774-2021 da denominação ao anel rodoviário norte montes claros de autoria deputada Gil Pereira apresenta requerimento de diligência assegóvel requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1032-2023 da denominação a rodovia LMG 680 no trecho localizado entre os municípios de Brasilândia e Paracatu de autoria da deputada Marli Ribeiro concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado faça chamada agora dos projetos de relatoria deputado Charles Santos projeto de lei 3.437-2021 turno único declaro utilidade pública associação terra de Deus concedo município de Divinópolis de autoria deputado Mauro Tramonte projeto de lei 3.480-2022 turno único declaro utilidade pública associação cultural e recreativa Brasil-Alemanha concedo município de Juiz de Fora de autoria do deputado Celinho Sintrocel projeto de lei 1.830-2023 turno único declaro utilidade pública o Instituto Nacional dos Servidores Públicos concedo no município de Belo Horizonte de autoria do deputado Tadeu Martins Leite projeto de lei 1.832-2023 turno único declaro utilidade pública o Instituto Brasileiro Solidário IBS concedo no município de Montes Claros de autoria do deputado Tadeu Martins Leite projeto de lei 1.834-2023 turno único declaro utilidade pública associação núcleo dos pequenos produtores rurais da comunidade de boa sorte concedo no município de Urucuia de autoria do deputado Tadeu Martins Leite projeto de lei 1.969-2024 turno único declaro utilidade pública associação comunitária rural do Serafim concedo no município de Capitão Enéas também de autoria do deputado Tadeu Martins Leite com a palavra o relator deputado Charles Santos senhor presidente inicialmente ao PL 3.437-2021 apresenta o requerimento de diligência ao autor o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado na sequência senhor presidente aos PLs 3.480-2022 1.830-2023 1.832-2023 1.834-2023 e 1.969-2024 opino pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma apresentada respectivamente os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados faça agora a chamada dos projetos de relatoria deputado Zé Laviola projeto de lei 3.462-2022 turno único declara utilidade pública o projeto social ninguém cresce só concede no município de Montes Claros de autoria do deputado Gil Pereira projeto de lei número 200 de 2023 turno único declara utilidade pública associação artesanal de Cabo Verde concede no município de Cabo Verde de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes projeto de lei 867-2023 turno único declara utilidade pública o Lions Club concede no município de Nova Serrana de autoria do deputado Fábio Avelar projeto de lei 1581-2023 declara utilidade pública a corporação musical José Ferreira concede no município de Faria Lemos de autoria do deputado grego da fundação projeto de lei 1597-2023 declara utilidade pública a união dos ciclistas juiz de fora e região concede no município juiz de fora de autoria do deputado Zé Guilherme projeto de lei 1692-2023 turno único declara utilidade pública associação Caminhos por Boa Família concede no município de Muriaé de autoria do deputado doutor Wilson Batista projeto de lei 1703-2023 turno único declara utilidade pública associação Vintage Motors Club concede no município de Betim de autoria do deputado Elismar Prado com a palavra o relator deputado Zé La Viola senhor presidente em relação aos PLs 3.462 de 2022 200 de 2023 867 de 2023 e 1.703 de 2023 concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade todos eles com emendas de número 1 e em relação aos PLs 1.581 de 2023 1.597 de 2023 e 1.692 de 2023 apresenta requerimentos de diligências aos respectivos autores os requerimentos estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados projeto de lei 3.000 faça agora a chamada dos projetos de relatoria o deputado Tiago Cota projeto de lei 3.944 de 2022 declara a utilidade pública o Instituto Rangel conceda o município de Ubar de autoria do deputado Sargento Rodrigues projeto de lei 4.035 de 2022 declara a utilidade pública a associação dos agricultores familiares do distrito de Retiro Velho conceda o município de Chapada Gaúcha de autoria do deputado Gil Pereira projeto de lei 1.302 de 2023 da denominação a rodovia LMG 741 no trecho localizado entre o entroncamento do anel viário Ayrton Senna no município de Uberlândia no distrito industrial e o distrito de Martinésia de autoria do deputado Caporezo projeto de lei 1.831 de 2023 declara a utilidade pública a associação colônia de pescadores Z26 conceda o município de Urucuia de autoria do deputado Tadeu Martins Leite projeto de lei 1.833 de 2023 declara a utilidade pública a associação evangélica beneficente resgatando vidas por amor conceda o município de Urucuia de autoria do deputado Tadeu Martins Leite projeto de lei 1.967 de 2024 da nome à escola estadual de ensino médio localizada na comunidade Planalto Rural do município de Montes Claros de autoria do deputado Tadeu Martins Leite projeto de lei 1.967 de 2024 declara a utilidade pública a associação comunitária dos pequenos produtores e pescadores da Barra do Pacuí conceda o município de Biaí de autoria do deputado Tadeu Martins Leite projeto de lei 1.970 de 2024 declara a utilidade pública o centro comunitário de Glaucilândia conceda o município de Glaucilândia de autoria do deputado Tadeu Martins Leite com a palavra o deputado Tiago Cota projeto de lei 3.944 de 22 como conclusão falta de pressupostos regimentais projeto de lei 4.035 de 22 e o projeto de lei 1.968 de 24 concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada projetos de lei 1.831 de 23 concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 projeto de lei 1.967 de 24 1.302 de 23 concluo apresento requerimento de diligência ao autor e a Segov projeto de lei 1.833 de 23 e 1.970 de 24 apresenta o requerimento de diligência ao autor os requerimentos estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Bruno Engler projeto de lei 3.951 de 2022 declara utilidade pública associação obras sociais da fraternidade espírita Chico Xavier conceda o município de Belo Horizonte de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva projeto de lei 659 de 2023 declara utilidade pública academia cordesburguense de letras Guimarães Rosa conceda o município de Cordesburgo de autoria do deputado Douglas Mello com a palavra o deputado Bruno Engler senhor presidente em ambos os casos apresenta requerimentos de diligência ao autor o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado faça agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado doutor Jean Freire projeto de lei 427 2023 declara utilidade pública associação comunitária dos pequenos produtores rurais de cantinho e poço dantas conceda o município de São João da Ponte de autoria do deputado Ricardo Campos projeto de lei 428 de 2023 declara utilidade pública associação comunitária de pau de colher conceda o município de Monte Azul de autoria do deputado Ricardo Campos com a palavra o deputado doutor Jean Freire senhor presidente aos dois projetos concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado lucrasmar tendo em vista sua ausência os prazos regimentais eu avoco a relatoria projeto de lei 638 de 2023 declara utilidade pública o instituto brasileiro desenvolvimento institucional social ambiental urbano e rural conceda o município de Varzelândia de autoria do deputado Ricardo Campos projeto de lei 736 declara de utilidade pública a comunidade terapêutica São Bento conceda o município de coronel Fabriciano de autoria do deputado Celinho Sintrocel projeto de lei 1062 de 2023 declara de utilidade pública o projeto Beninos de Ouro conceda o município de Nova Serrana de autoria do deputado Fábio Avelar projeto de lei 1397 de 2023 declara de utilidade pública associação dos moradores da comunidade de Flor de Minas conceda o município de Itaubim de autoria do deputado doutor Jean Freire projeto de lei 1475 de 2023 declara de utilidade pública associação de moradores do bairro Bromélias conceda o município de Timóteo de autoria do deputado Celinho Sintrocel os projetos de lei 638 de 2023 736 de 2023 1397 de 2023 e 1475 de 2023 apresentam requerimentos de diligência ao autor os requerimentos estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados em relação ao projeto de lei 1062 de 2023 concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade com a emenda número 1 o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão nós temos aqui só uns requerimentos para que a gente possa aprovar em terceira fase requerimento de comissão número 7.233 de 2024 de autoía da deputada Nayara Rocha a deputada que essa subscreve requer que seja realizada consulta pública no site dessa assembleia legislativa sobre o projeto de lei 546 de 2023 que institui a semana de conscientização e prevenção sobre os males causados pelo uso intenso de celulares tablets e computadores por crianças e adolescentes do âmbito do estado de Minas Gerais para fins do disposto na lei número 22.858 de 2018 e no artigo 79 inciso 18 do regimento interno o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado requerimento de comissão número 7.234 2024 de autoria da deputada Nayara Rocha que solicita que seja realizada a consulta pública no site desta assembleia legislativa sobre o projeto de lei 1994 2024 que institui no âmbito do estado de Minas Gerais o mês de fevereiro roxo dedicado às ações de conscientização prevenção e do diagnóstico precoce da fibromialgia Alzheimer e lupus para fins do disposto na lei número 22.858 de 2018 e no artigo 79 inciso 18 regimento interno o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado requerimento de comissão número 7.279 de 2024 de autoria do deputado grego da fundação que requer nos termos regimentais seja realizada a consulta pública no site desta assembleia legislativa sobre o projeto de lei número 12 de 2023 que institui o dia estadual do psicólogo a ser comemorado anualmente no dia 27 de agosto o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado requerimento de comissão número 7.232 de 2024 de autoria da deputada Nayara Rocha que solicita que seja realizada consulta pública no site desta assembleia legislativa sobre o projeto de lei número 268 de 2023 que institui no âmbito do estado o mês maio furta-corda dedicado às ações de conscientização incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna para fins do disposto na lei número 22 de 1858 de 2018 e no artigo 79 inciso 18 regimento interno o requerimento está em votação os deputados que o aprovo permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e em torno a lavratura